E olha, a Secretaria da Fazenda aqui de Alagoas flagrou mais de 480 mil reais em mercadorias irregulares no comércio de Maceió. Ao analisar entradas e saídas de mercadorias através das emissões de notas fiscais, foram constatadas quatro empresas do setor do comércio, do centro, com irregularidades. Vamos ao vivo com o Neto Mota, que traz pra gente mais detalhes. Queria saber o que aconteceu pra essas empresas serem flagradas. Eram produtos que estavam sendo vendidos, que não tinham os impostos recolhidos. O que aconteceu, Neto, pra essa fiscalização e essa apreensão hoje, hein? Olha, Moura, somente nessas quatro empresas, a Secretaria da Fazenda encontrou cerca de 481 mil 250 reais em mercadorias que eram comercializadas no centro de Maceió sem notas fiscais. Eu tô aqui ao lado do Superintendente Estadual da Receita, o Francisco Suruagi, que vai nos detalhar como aconteceu essa operação. Superintendente, explica pra gente primeiro como a Cefaz faz esse monitoramento pra conseguir chegar nesse tipo de irregularidade. Bom, a Secretaria da Fazenda, nos últimos 12 meses, ela visitou cerca de 800 empresas no centro de Maceió. Dessas 800 empresas que foram visitadas, 800 empresas foram notificadas. Aonde a Secretaria aponta quais são os erros, quais são as pendências, quais são os procedimentos que podem, que estão errados e que podem ser já uma penalização. Mas nesse momento, a Secretaria da Fazenda não autua. Ela apenas indica e orienta a regularização. As quatro empresas, ora visitadas no dia de ontem, foram as únicas desse número de 800 que permaneceram fazendo ainda um procedimento irregular. E aí a Secretaria da Fazenda passa a não mais fazer um papel educativo, obviamente, e passa a fazer um papel, agora, um papel mais de incisivo, um papel coercitivo. Na primeira etapa, 800 empresas nos últimos 12 meses foram visitadas, orientadas. Quatro permaneceram no segmento de material e de importados. E agora a Secretaria da Fazenda dá um prazo, aplica uma multa, como é que funciona? As empresas podem voltar a regularização? Nesse caso concreto, no dia de ontem, as quatro empresas já se regularizaram. Foram constatados que os produtos que foram encontrados, quando a gente faz o confronto de falta de emissão de nota fiscal de saída, falta da emissão da nota fiscal de entrada e do estoque existente, a gente percebeu que tinha mercadorias que estavam desacompanhadas de nota fiscal. De imediato, os próprios comerciantes fizeram essa regularização e a empresa continua, as quatro empresas continuaram a exercer sua atividade normalmente. A população pode denunciar esse tipo de conduta por algum canal da Secretaria da Fazenda? Nossa ouvidoria constante, através da nossa internet, nós temos uma grande participação dos próprios cidadãos, que começam a perceber a importância que é essa questão da chamada cidadania fiscal. É importante que todos saibam o valor da necessidade da emissão da nota fiscal. Quando uma nota fiscal não é emitida, alguém vai sair prejudicado. Muitas vezes é o próprio comerciante concorrente. No caso concreto, você pode ver 800 empresas visitadas. Apenas quatro permaneceram no erro. 796 empresas, do caso concreto, pagam e agem regularmente. Para essas quatro, a Secretaria da Fazenda tem que atuar mais incisivamente, cobrar e punir. Sob pena de você prejudicar todas as outras que andam em dia e pagam e agem de forma correta. Além da não emissão de nota fiscal, durante essas operações, essas visitas às 800 empresas que a Cefaz já esteve, outros tipos de irregularidades foram identificadas em outras empresas? Sim, nós detectamos vários tipos de irregularidades, questões do cartão de crédito, questões, uma série de problemas fiscais. Mas sempre a primeira abordagem da Secretaria da Fazenda é fazer o papel educativo. Nós notificamos, nós estamos dando uma oportunidade para que todo comerciante faça essa regularização. Na grande maioria das vezes, o comerciante não está errando por má fé. Ele age, às vezes, por um desconhecimento, por um descuídeo. E aí é onde entra o papel da Secretaria da Fazenda. Educa, informa e a grande maioria se regulariza, a grande maioria acaba agindo conforme a norma. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui ao vivo no Cidade. Edson Moura, um assunto sério, né? A arrecadação fiscal e quatro empresas do centro de Maceió, aí que comercializavam esses produtos com a ausência da nota. Volto para você. Pois é, Neto. E é importante lembrar que esse valor do imposto é convertido para todos nós, para toda a população. Eu queria fazer uma pergunta, por gentileza, ao superintendente. Eu não sei se ele está me ouvindo, mas eu queria continuar nesse assunto em relação à importância da fiscalização também. A gente já conversou, superintendente, outras vezes, da apreensão de produtos, por exemplo, em caminhões, enfim, que estavam sendo trazidos para o Estado. Nesse caso, esses produtos não já chegaram na loja, mas estavam sendo vendidos também. Para que a loja possa comercializar um produto, ela tem que ter essas notas do quanto pagou, quando comprou, enfim. Explica para a gente, para quem está nos acompanhando, qual é o procedimento normal para você comercializar um produto que, de repente, você compra fora do Estado. Bom, toda a lógica normal dessa cadeia econômica é você ter, primeiro, a documentação fiscal. Todo produto tem que ser sua documentação fiscal, porque ele vai apontar a idoneidade daquela mercadoria. Ele que vai apontar que aquela mercadoria tem um fornecedor correto, um fornecedor certo. E ele também que vai dar, é um documento fiscal que vai dar a garantia, por exemplo, do consumidor. Muitas vezes você tem um produto, mas um produto desacompanhado de nota fiscal, a gente não sabe quem é o titular daquela mercadoria. E ele também, a mercadoria, além desse ponto de vista fiscal, garante também a questão dos direitos do consumidor. Quando um comerciante faz uma compra, ele faz a compra e aí ele faz, a gente chama nota fiscal da entrada. Ele vai colocar no seu estoque. O passo seguinte para o comerciante fazer é a nota fiscal de saída. É quando ele vende para o consumidor. A partir do momento que ele compra sem nota ou ele vende sem nota, o Estado está prejudicado. Muito mais do que o Estado, através do crédito tributário, através da receita, são os próprios outros comerciantes. Aqueles que pagam seus tributos em dia, aqueles que cumprem com suas obrigações em dia. Porque ele está pagando e tiver um vizinho que nem paga, não tem nota na entrada e não tem nota da saída, é a certeza de ter uma concorrência desleal. E aí, o que é que vai acontecer? A empresa correta vai acabar não tendo condições de competir com uma empresa que nem tem nota fiscal da entrada, nem tem nota fiscal da saída. É por isso que a Secretaria da Fazenda atua não só nessas atividades de trânsito, não só nos postos fiscais, mas faz essas visitas constantes às empresas, ela faz esse monitoramento, essa malha fiscal. Tudo isso em nome dessa justa e leal concorrência. Muitas vezes a gente também tem um posto fiscal específico que a gente chama dos Correios. Justamente aquelas mercadorias que vêm fora do Estado de Alagoas. Muitas vezes ela vem sem nota fiscal. Isso é para proteger o contribuinte alagoano. Isso é para proteger o comércio alagoano. Você não pode estar dando esse privilégio de uma pessoa comprar fora e a pessoa vir sem nota. Vim sem nota é prejudicar o comércio de Alagoas. Prejudicar o comércio de Alagoas é prejudicar a geração de empregos, a renda e toda a economia. E outro ponto importante, né, superintendente, é que o consumidor pode fazer o papel dele ao cobrar a nota. Porque ao cobrar a nota, obrigatoriamente, a loja, enfim, vai ter que emitir aquela nota de saída. E isso pode até comprovar que, de repente, ela está comercializando o produto que entrou lá sem pagar os impostos também, não. Perfeitamente. A gente aqui na Secretaria da Fazenda diz muito mais do que um servidor fiscal, muito mais do que um auditor, muito mais do que um fiscal. O maior protagonista da cidadania fiscal é justamente o cidadão. O cidadão tem a grande arma de impedir essa nota fiscal. A cobrança de um cidadão, quando faz da nota fiscal, ele movimenta toda uma cadeia de legalidade. A empresa tem que emitir a nota. Se ela tem que emitir a nota, ela vai ter que fazer todo o processo regular. Não existe protagonista maior desse movimento de cidadania do que o próprio cidadão. Perfeito. Obrigado, superintendente. Neto Motto, obrigado pelas suas informações também. Que mais empresas possam, de fato, cumprir direitinho o que diz, trabalhar de certo, para que a concorrência seja leal e que o consumidor é que escolha onde vai comprar e comprando, peça a nota, que é também um dever nosso. Colocar o CPF da nota até pode concorrer a prêmios, enfim, tem várias ações que ajudam exatamente nesse caso. Obrigado, Neto, pelas suas informações ao vivo. Agradeço, superintendente, também pela participação aqui no Cidade Alerta Alagoas. É questão da concorrência desleal, né? Pois é. Tchau, tchau.